Música Fala galera, firmeza do Chapaxi que traz mais vídeos Bom galera, traz a vocês mais um episódio do Vida Real Então vou deixando aqui like pra fortalecer e compartilha esse vídeo com seus amigos Galera, é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho E não se esqueça de me seguir no Instagram, beleza? É arroba o Chapaxi O link está aqui na descrição, beleza? E também o download do nosso jogo Vida Real, o jogo pra celular Android Está aqui na descrição também, beleza? Clica aí, faça o download e venha aproveitar do nosso game É isso aí galera, bora pro vídeo, meu irmão Calma aí pessoal, estou interrompendo aqui nossos vídeos pra passar uma informação muito top pra vocês Vocês conhecem YouCine? Rapaziada, pra quem não sabe, YouCine é a plataforma de transmissão de vídeos pra vocês, tá? Como assim Chapaxi, transmissão de vídeo? Isso, você pode assistir o seu filme favorito Você pode assistir a sua série favorita, rapaziada Vários vídeos de desenhos também Tem HBO, lutas, basquete, futebol, tá? Lá tem bastante variedade de vídeos pra vocês todos assistindo, pessoal Aquelas plataformas que existem, já tem aqui, rapaziada Isso por um preço bem bacana Você pode ter um período gratuito pra você poder testar Então você já clica aqui nos comentários E também aqui na descrição tem um link Baixa aí o YouCine aí no seu celular ou até mesmo no seu computador Belezinha? O site está aí, você vai gostar bastante, galera Tem variedade de tudo Você pode assistir o que você quiser Desde o filme até o desenho Então YouCine é a plataforma que está revolucionando o mercado, rapaziada Você vai poder assistir tudo o que você sempre gostou Em um aplicativo só YouCine, melhorando o seu dia com você Nossa, mano Se o cara trocar pau a pau mesmo Como eu conversei com ele lá no Facebook, mano Vai ser estouro do norte pra mim, cara Tirar essas rodinhas feias, mano Isso daqui é uma roda, acho que de carro Chevrolet E aí o maluco lá da oficina Colocou as rodas nesse carro aqui O carro é forte com roda Chevrolet Não tem lógica, tá ligado, mano? O maluco vai fazer uma troca da hora ali comigo, mano Se ele fizer a troca mesmo vai ser estouro, filho Aos pouquinhos, as fechinhas vai tomando forma E é bom também quando eu for buscar a Vanessa Já vai estar com as rodas bonitinhas, né, mano? Já vai ver que o carro está no padrão Obviamente que tem esses amassados, né? O fogo de porta... Opa, dei o semáforo aqui pra ele Olha o cara... Olha o filha da mãe do Jetta passando vermelho, olha lá Filha da mãe, cara Mas enfim, obviamente que o fogo de porta vai estar amassado, né? A lataria, vai estar faltando um farol Mas... Só já estar com a roda bonitinha Já é um bem bolado que tem, né, filho? Olha o Jetta, um brabo Olha o sonzão do Jetta Caraca, o maluco está com o sonzão nas alturas, parça Nossa, mano, eu já estou com vontade de tomar um sorvete, cara Acho que eu vou chamar ela pra dar um peão hoje Na verdade era pra sair hoje, né, mano? Só que... Eu tenho muita coisa pra estar resolvendo Tem que levar o caminhão lá pra trocar o óleo dele Tem que levar pra fazer uma vistoria lá Que surge um ano previsto lá de bagulho de empresas Uma lei nova, sei lá que negócio é esse Que pra você poder fazer frete pra empresas de alto padrão Você tem que ter uma vistoria Referente ao caminhão Pra poder carregar a carga da empresa E aí eu vou ter que levar esse caminhão pra fazer esse tipo de vistoria, cara A gente tem que colocar esse caminhão pra poder rodar pelo menos amanhã já Pra fazer uma encomenda E falando isso, preciso trocar uma ideia com o Victor Pra ver se ele já resolveu o caminhão dele, né, velho? Ele falou que ia deixar lá no... Acho que é Junior, sei lá o nome do cara Que ia fazer um trampo aí Ele pintar o caminhão Pôr uma carroceria Aqui, o maluco aqui, ó Chupin' car aqui mesmo Aí Sobe Ai Subiu Aí, vamos parar aqui o carro, né Puxar o freio de mão Opa Ô, meu filho Ô, meu amigo, beleza? Opa, sou o Adriano Conversei com o Rodrigo no Facebook Ah, é eu mesmo Maravilha, meu amigo Então Aquilo lá que eu te falei, né, cara Eu tô com... Aquele carro ali, ó Vem cá, acho que fica mais fácil Dá uma olhada nele aqui, ó É um Ford Fiesta, né, cara Só que tá com roda de Chevrolet, mano Olha aí, ó Dá uma olhadinha Tudo pintado de preto É assim É, eu comprei esse carro assim mesmo, tá ligado? Eu tô arrumando ele aos poucos, né, cara Ó, eu queria trocar essas rodas aí, né Então, eu tenho aquelas como que você viu lá no anúncio, né Aí, como eu tô montando, reformando o Monza do meu pai Essa roda aí vai me causar certinho com ele Ah, essa aí é a roda de Monza? É, de Monza Pô, dá hora, mano Ainda bem que vai te ajudar e vai me ajudar também, né, meu É, então é bom pôr dois lados aí Porque também as minhas rodas, eu vou falar pra você Não tá, né Não tá novo o negócio Tá usado, tá usado É, essa daí também, ó Mas não tá trincada Tá reformadinha, entendeu? É, esse bagulhinho eu não posso te falar dessas rodas aí Porque eu comprei o carro faz umas Acho que umas duas semanas, cara Eu comprei esse carro Só que desde então eu só pego o carro e rodo, tá ligado? Não saquei as rodas, não fiz nada Mas você vai ver ainda de desmontar Eu vejo que eu consigo desmontar aqui Mas depois também mudei o formato Tem de tipo ainda, mano Ué, vamos meter mais então? Vamos fazer o rolo? Oxe, vamos embora, se for Pode botar o carro no elevador ali Que a gente ardiçada essas rodas aí Fechou, meu amigo Vamos embora então Nossa, estouro, filho O cara vai trocar mesmo, cara Achei que o cara tava so de lorota, tá ligado? Tava se aumentando louco pra cima de mim Mas ia trocar mesmo, filho Isso é louco Deixar o Fiesta tão brabo Olha aqui, ó Depois que eu fiz a revisãozinha no motor O Fiesta já tá subindo de boa Essa rampinha, mano Motorzinha, obviamente, né? O bagulho, né? Fortão, igual o Polo Que o Polo é 1.6, né? Que eu tinha, né? Esse aqui já é 1.0 Mas mesmo assim, cara Tá bem melhor que antes E aí? Vai ficar da hora o Fiesta Nossa, preciso trocar e arrumar esse farol logo, mano Acho que depois que eu buscar ela lá Dar um pézinho com ela, mano Acho que eu já vou parar esse carro aqui no No fileiro lá, amigo do Victor Pra gente poder fazer um trampo já E que o para-choque tudo nem fincado pra dentro Lataria também Meu Deus do céu Vambora, meu amigo Eu erguei ele Vamos lá, então Ai, mano Deixou o maluco ali mexendo o carro, vai Foi ele tomar uma Guaraná Ali disse que ele tem um lugarzinho Que vende uma coxinha de frango E um Guaraná por 15 pilas, mano Coxinha gigantesca, tá ligado, mano? Aí eu falei O quê, filho? Já vou aí pra experimentar O bagulho é bom demais Vamos ver se o cara... Eita, priola Caraca, moleque Nossa, o bagulho ficou cabuloso, parça Olha, mas essas rodas é gigante, mano Ô, meu amigo É o Rodrigo, né? É Ô, parça Mas a roda ficou gigantona, truta Achei que ela era pequena Do mesmo tamanho que era As 15 que eu tinha aí, né, mano? Ah, é 17 isso aqui, meu Caraca Mas você vai querer trocar mesmo Pra pau mesmo, parça? Ah, porque Se falar Aquelas rodas de monza ali Original É uma fortuna também Você achar Você não acha É, isso é verdade Aí quando você acha Os caras enfiam a faca sem dó Aí Eu tô com essas aqui paradas Isso daqui Eu peguei Peguei num... O cara me deu numa dívida, tá ligado? Aham Pode crer, meu amigo No meio que não foi gasto meu Entendeu? Aí Tô bom pra eu passando Pô, da hora, mano Posso pôr o carro ali pra fora ali No sol Pra gente Caraca, mano Só que o bagulho ficou alto, né, mano? É Que a roda é grande, né? Tem muito o que fazer Tem que trabalhar a suspensão dele Pra ele poder ficar um pouquinho mais baixo É Não, não Mas tá bom assim, mano Eu não sou muito fã de carro baixo Baixo, baixo não Porque acho que acaba O máximo é meia altura, tá ligado? Aham Caraca, mano O bagulho ficou diferenciado, hein, mano? Deixa eu parar aqui, ó Pera aí Aê Deixa aqui, paradinha aqui Melhor te parar de frente Pra não atrapalhar a carroçada Pra não andar bem, ó, né, mano? Foda, sabe o problema, mano? Por ser aro 17, mano? Tô achando que vai pesar o motor desse carro aqui, cara Caraca, o bagulho ficou bonito, hein, mano? É Combina com o carro, né? Pior que não ficou tão feio, não Da hora, gostei, mano Olha isso aí É Nossa, nem parece ser o mesmo carro, parça Não, da hora mesmo Deu uma pegada um pouco mais esportiva, né? É, agora só Só parar ele, dar um talentinho Deixar o carro bonitão, né, mano? Aí já fica mais bonito É, mexendo essa funeca aí Ficou zero Olha isso aí, mano Cê é louco Ó, meu amigo, então é isso mesmo? Você verificou se a rototinha trinco lá? Tá suave? Tá tudo certo Já Eu vou mandar ela Vou diamantar aquelas rodas lá Deixar ela bonitinha lá, sabe? Ah, já, então Demorou, mano Prazer ter feito um negócio com você aí Demorou? Tô precisando de serviço de alinhamento Tudo isso Eu tô trazendo o carro aqui, beleza? Já é, tamo junto Valeu Obrigado, hein Obrigado, meu Valeu Cê é louco Já vou passar lá na casa do Vitor, parça Na miúda Tem que mostrar o bagulho pra ele, mano Mano, ultimamente Eu tô tendo umas oportunidades Que tá surgindo pra mim Tá sendo estouro, velho Ó, comprei esse carro aqui Por 4 mil reais Gastei, acho que 800 pila ou menos Não lembro Pra poder dar um talentinho no motor Deixar o bagulho da hora Consegui achar um cara trocando, mano Aro 17 em aro 15, velho Era o 15 não, né, mano? Acho que era o 13 ou 14 Aquelas meias lá Não sei Nessas daqui Eu 17 Nem precisei desembolsar nada, velho O bagulho tá ficando brabo demais Cê é louco, fi Agora se não Que eu for chamar a Vanessa Pra dar uma piona Ela vai curtir o carrinho, fi, mano Porque a gente tá com as rodas bonitas Só precisava dar um tapinha na altura Pra ver se ele ficasse um pouquinho Mais bonitinho, tá legal? Vou aproximar a família aqui Aí Vamos passar lá na casa do Vitor rapidão, mano Que eu tenho que... Nossa, é verdade Vamos ver se ele me ajuda A levar minha motinha Na oficina de moto Que tem ali perto 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 da casa dele mesmo Pra tentar ver o motor, né, mano? Se o bagulho travou Ou não travou Se tem conserto Sei lá Ver se ele consegue me dar uma força Nessa questão aí, mano Chega aqui na casa dele Deixa eu dar uma chilingada aqui Ver se o carro vai pesar, mano Ó Ó, amarelou, amarelou Ai, passei Mano, assim Percebi que o carro tá forçando Mais o motor Por estar com essas rodas, tá ligado? Mas já era de se esperar, né, mano? Roda maior Pneu mais fino Eu acho que força Muito mais o motor mesmo Ainda mais com o carro em 1.0, né, cara? Agora a questão é o seguinte, mano Esse carro aqui, velho Por estar com esses pneuzinhos fininhos Eu não vou conseguir usar ele Pro dia a dia, não, mano Eu acho Ou vou, né? Não sei Ó, ó o cara se lendo Então, toma aqui, ó Nossa, você tem que ver Aqui a casa do Vitor aqui, mano Ó Ah, você é louco É pau naquele carro Que eu nem sei que marca aquele carro ali Deixa eu buzinar aqui, ó Acho que ele tá vindo aí Vamos ver Ó, ele vindo aí, ó Fala, seu bunda lisa E aí, amigão Agora você anda de caminhão de trator, né? Por quê? Olha a altura desse carro Misericórdia Ué, parça Aqui é o quê, mano? Aí, mano Se liga nas rodas Vou ver essas rodinhas aqui Ó, original É original, será? Aham, original Audi, mano É mesmo? Aham Tô te falando, parça Aí, ó Você tá portando as foias, então, hein, fi? Que portando as foias? Eu tô portando as sortes Isso sim, malandro Por quê? Mano, tava lá de boa, pá, né? Mexendo no Facebook Eu falei, nossa, mano Precisa tirar essas rodas de Chevrolet do meu carro, né, mano? Aí eu coloquei rodas lá no Marketplace, né, mano? Aí apareceu essas rodas aí, pá Valor X Chamei o carro Falei, irmão Você se interessa em umas rodas assim, pá? Ele falou, é original? Falei, é original Que as minhas... Aí ele falou assim, mano Essas rodas de Monza, mano Que não sei o quê Eu tô louco pra trás delas Aí, traz aí Aí eu levei lá pra ele, né? Ele verificou Viu que o bagulho tava zero Trocou pau a pau, mano Tá aí, ó Só que assim O pneu tá meia vida Desses daí, né? Tô vendo aqui Não tá tão carnudo, não É, não tá zero Mas, mano Você é louco Só que assim Ah, mas pior que O pneu 17 Também é uma padinha De dinheiro, viu, fi? Então, mano Aí Não é preço de jaro 15, não, mano Eu tô ligado Mas é que as lá que eu tinha Era 13, mano Então, mais barata ainda É, só que o que acontece, mano? É O carro ficou mais alto, né, mano? Porque eu acho que Por conta da roda ser maior, né, mano? O carro ficou mais alto do chão Até precisava nessa parte da suspensão Aí pra dar uma baixadinha E tá forçando mais o motor, né? Porque é 1.0 Ah, mas ficou da hora Ficou bonitinho até, pô Ficou Agora eu vou lá chamar a Vanessa Pra dar um pinhão com o Fiestão, né, fi? Tá ligado O que foi? Tá rindo do que eu, parça? Você não dá com o papo Nesse tal de Vanessa, parça Mas, mano Essa auto descaminhou ontem, parça Qual que é as ideias? Saiu, saiu Eu tô te falando Ei, mano Você tá pagando de look, hein, mano? Tá falando, tô falando pra você Você saiu, pô Saiu Ei, você não acredita nas minhas ideias, não? Acredito Por causa de que acredita? Como não acredito? Mano, eu precisava depois Eu vou só sair com ela Mas eu vou precisar que você conversasse com o seu parceiro Pra eu deixar esse carro pra ele lá, mano Fazer a funeca Pintou o bagulho, parça Caminhão? Eu não te mostrei, não? Uai, se você me mostrou, eu não lembro, não, parça Pintei, parça Pintei Botei a carroceria zero aí, ó Pintei as rodas Caraca Motorzinho também tá como zero Nossa, ficou bonita agora essa cor aí, mano Bonitinho, né? Certo, louco, fi Aí eu falei Eu já botei logo o vermelhão, fi Fez o meu contraste com Com o titã, né? Vermelhão, azul Pá, agora tá da hora E aqui atrás você colocou O... Ah, tá aqui já O bagulho de lona, né? Só que você tinha que fazer o bagulho mais pra baixo, né, mano? A lona aqui, ó Que eu esqueci o nome desse negócio aqui Pra não jogar a pedra pra trás, tá ligado? É para a lama, né, não? Ah, não sei Mas os caras fazem gigantão Bagulho relando lá no chão Ah, é lameiro, lameiro Isso, lameiro, mano Não, eu ia colocar Só que o Juninho tava sem, mano Eu tenho que comendar Fazer um bonitinho pra mim Botar o nome da empresa, sei lá É, a VTransport ficaria da hora, mano Mas ficou da hora, hein? Ficou bonitão, mano Ah, ficou mesmo Gastou a nota nisso daí, mano? Mano, foi aquele frete do trator inteiro, parça Nossa Ficou tudo lá, tá ligado? Gastou a nota do caramba, hein, velho Eu ainda tenho uma aqui pra linha guardada É aquilo, né, parça? É um investimento pra vida, né? Não pretendo vender ele tão cedo É, falando nisso aí, mano Eu acho que você vai ter que fazer Empresas de porte grande, viu, mano? É, eu fiquei sabendo Esse bagulho é virar no jornal, parça Você sabia dessa lei aí? Que lançaram aqui na cidade? O cara também é Tudo os caras inventam Logo e poder tirar dinheiro de nós, né, parça? Ah, isso é normal Eu vi, falando nisso Você não quer me ajudar A buscar minha moto, não, mano? Onde que ela tá? Tá lá em casa, velho Não tá na sua casa? Tá, velho Pra quê? Porque tem aqui Tem uma oficina de moto aqui, ó É oficina 4, 4, 6 Uma coisa assim Ali na frente, tá ligado? Eu queria deixar ela lá Pra ver se o cara dá um talento pra mim, mano Pra ver se travou o motor ou não Ah, você é oficina na 4, 6? Isso Ah, eu conheço o dono de lá, parça Mas, mano, tô mandando o seu nariz Quem que você não conhece, viado? Ah, difícil, viu, mano? Eu não conheci alguém Nessa cidade aqui, parça É louco Tipo político, tá ligado? É, tá parecendo o mesmo Onde eu falo de você Mano, você conhece o cara assim, meu? Eu conheço Você conhece ali, conheço Ah, quer o contato do meu Eu preciso fazer alguma coisa Toma aqui o contato Você conhece os Trava também, mano? Trava? Trava Zap? Conheço os Trava Zap Os Bananão? Não, não Conhece, viado Você conhece Você conhece todo mundo, Chará Você acabou de falar Quer que vai de caminho Lá pra levar ela? Então, acho que seria ideal, né, mano? Porque aí nós jogamos No Fiesta não cabe, né? Não, e eu tô sem engate Da carretinha, né? É, e eu tô sem carro também Então, demorou Vai com ele, hein Vamos embora Fechou? Só pegar a chave ali E aí já sai, ó Demorou Eu vou subir com o meu Fiesta mesmo Opa Você é louco, parça Na verdade, mano Ô, viado Acho que é mais fácil Deixar o carro aqui dentro Eu subo com você de caminhão É, pode ser Que aí nós desce aqui E deixa a moto E depois você vai embora, né? É, isso aí mesmo Com o carro Demorou Quer guardar ele aqui dentro? Vou guardar Vou pôr ele ali na sua garagem Vou esquentar aqui Vai manobrar aqui o brabo, fi Já vou subir lá Pego a motinha Levo ali no 4,5 Pro cara dar um talentinho Aí eu venho pra cá Pego o Fiestão E subo pra casa, fi Esquece Dependendo se tiver ainda meio Tipo assim Se formar ainda uma 5,5 5,5 Eu vou ver se o Victor Me dá uma força E dá umas cortadas de mola Aqui, mano Eu vi na internet Os caras fazerem isso aí Pra não ficar bom, cara Pra poder rebaixar um pouquinho Esse carrinho, né, mano Aqui tá muito alto, cara Pô Olha isso aí, mano Olha o truque Tá o bagulho Celo Pelo menos dá uma baixadinha Já ficaria bom, cara Olha isso aqui Entrando o caminhão dele aí, ó Esse caminhão dele ficou brabo, hein Mas isso aí, fi Cê é louco, as rodonas Aquilo modelo Podia passar um pretinho No pneu, hein Olha o escapementão No bagulho, ó Subi aqui, mano Aí, rapaz Vambora, fi Aí, vambora Mano, ficou bonito o caminhão, hein, mano Eu curti o caminhão, mano O moleque trampa bem Eu falei Nossa, mas você jogou o banco do passageiro aqui Nas alturas, hein Não, eu não uso mesmo, né, filho Eu falei Só de enfeite aí, praticamente Pode ir pra, mano Beleza Aí, meu irmão Eu vou descer aí, mano Ah, era Essa equipe por trás Assim, melhor, mano Aqui é mais alto, né A gente pôr aqui Aí Cara, filha da... Nossa, ideia de ser... Tá chapando esse Vitor, mano Não é possível não, parça Nossa, só o outro cara Me metendo louco, parça Aqui, bateu ali? Bateu logo Você tá louco, tio? Bora, 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 bora Calma aí, mano Tô errado aqui, tio O cara quase batendo no seu pneu, velho Nossa, tá chapando também Na pressa do carro Mano, você tá chapando, mano Você quase me derrubou no bagulho, xará Quase não Você me derrubou no bagulho Poxa Uai, eu falei pra tu lá É, eu falei, mano Já deu bom aqui Já vou descer Na hora que eu fui descer Você acelerou Eu dei um pulo Falso, tia Achei que você ia lá atrás Segurando a moto, aí Vou lá atrás Segurando a moto Você tá louco, rapaz Você tem corda? Vem de um copo com fita, rapaz Ah, não sabia, ué Achei que você ia segurando ela Vem de um copo com fita, rapaz Vem de um copo com fita, rapaz Vou passar o caminhão em cima de você também Falar que eu não sabia É assim também, né, pô? Calma aí, cara Eu caí de boca no chão, rapaz Desidera Lá, ele Lá, ele Vem de louco aí, vai Vem de um copo com fita, rapaz